Bom, boa noite a todas e a todos. Estamos começando a sessão noturna do último dia de encontro. Lukács, Pló e Kors, 100 anos. Houve já comunicações hoje à tarde. E agora as duas conferências dos professores Gabriel e Ricardo. É o último dia dessa atividade que comemora 100 anos, um centenário de três livros importantíssimos na tradição do marxismo. No dia de hoje a gente convidou e eu vou apresentar e agradecer já a presença deles. Dois professores especialistas em um dos autores que compõem esta tria de homenageados. Estão na mesa os professores Ricardo Moussi, que está aqui ao meu lado. O Ricardo é professor do Departamento de Sociologia na USP. Livre docente em Sociologia da Universidade de São Paulo. Doutor em Filosofia pela USP. É autor de o lançamento, gostaria de mostrar para vocês, lançamento Trajetórias do Marxismo Europeu. Se você quiser falar, inclusive, durante a sua exposição do livro, fica à vontade, professor Ricardo. E também é editor do site A Terra é Redonda. Agradeço pelo convite. O professor aceitou imediatamente. Tão logo foi convidado. Bem-vindo mais uma vez à PUC de São Paulo. Também compõe a mesa o professor Gabriel Telles, professor do IFG, doutorando em Sociologia pela USP. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa dialética e sociedade e do núcleo de pesquisa sobre movimentos sociais. O doutorado dele vem trabalhando justamente, Korsh, o autor que é pauta da discussão de hoje. Este encontro foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia, aqui da PUC de São Paulo. E pelo grupo de estudos em Filosofia Política Contemporânea, coordenado pelo professor Antônio Valverde. Então, passo a palavra já imediatamente para o professor Ricardo. Em seguida, aliás, para o professor Gabriel. Combinaram a ordem das falas. Em seguida, o professor Ricardo faz a exposição. E depois, o público faz suas considerações, perguntas. A gente inaugura um debate para que a gente converse sobre o Korsh. Tudo bem? Então, professor Gabriel, por favor, e obrigado por aceitar dialogar aqui com a gente sobre o autor. Bem-vindo. Vocês me escutam bem? Sim. Legal. Então, boa noite a todas e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para fazer essa fala sobre o Korsh. Mais do que isso, 100 anos da publicação de Marxismo e Filosofia. Também quero saudar aqui os componentes da mesa. Professor Ricardo Mouss, que, além de meu conterrâneo de Goiás, é também meu orientador do meu doutorado, da minha tese sobre o Korsh. Anderson, meu colega também de grupo de pesquisa lá do departamento de sociologia. Então, estou muito contente de estar aqui presente com vocês. Com o professor Ricardo, nós já participamos de um evento juntos, acho que dois meses atrás, a propósito dos 100 anos de outro livro importante, que é História e Consciência de Classe, que também foi trabalhado aqui no evento. E lá naquele evento eu dei um minicurso sobre o Korsh. Também saudar todo mundo, todos e todas que estão aqui nos ouvindo, convidando vocês a gente debater juntos aqui. Tantos que estão presencialmente aí na PUC, quanto aqueles também que estão online, como eu, inclusive. Acho que é necessário, antes, falar da importância de eventos como esse. Se a gente for olhar este ano, nós temos, então, 100 anos da publicação de três autores, de três obras, de três marxistas que renovaram o marxismo. E, enfim, como vocês podem ter notado, tivemos dezenas de eventos a respeito de História e Consciência de Classe de Lukács, ou Lukács. Tivemos, tão somente por enquanto, dois eventos que envolveram os 100 anos de Korsh, que é este e o que eu participei lá no Departamento de Filosofia da USP. E o que eu achei mais interessante é que este evento aqui da PUC São Paulo também deu abertura para um outro grande marxista importante, que é Ernest Bloch, que completa também 100 anos da publicação de uma de suas obras. Então, estou muito contente de estar aqui conversando com vocês e debatendo. Eu acho que é importante começar dizendo que, excetuando poucas menções ou discussões, a efeméride dos 100 anos do livro do Marxismo e Filosofia, ela, como já mostrei para vocês, passou quase desapercebida pela intelectualidade brasileira. Então, eclipsado pela comemoração de outro centenário, aquele de História e Consciência de Classe, a obra korshiana é quase confinada sob as sombras do livro de Lukács. Então, já há algum tempo tenho insistido na marginalização da obra do Korsh, nos estudos do marxismo no Brasil. Escrevi alguns textos no blog da Boitempo, a respeito disso, no Lemão também. E também tenho destacado também como o Korsh é frequentemente citado, mas raramente lido ou debatido seriamente. Então, essa constatação é facilmente verificável. Basta a gente realizar uma simples pesquisa bibliográfica sobre o Korsh para a gente perceber que existem poucos estudos dedicados a ele. Estudos especialmente sobre o Korsh. Como explicar, então, em suas múltiplas determinações, o status periférico do seu pensamento ou o silêncio sobre a sua obra? Acho que a primeira constatação que eu cheguei foi a de que o Korsh não pode ser considerado um autor marginal dentro dos estudos marxistas. Ele é, em verdade, um pensador marginalizado. Então, as determinações dessa marginalização são diversas, bem como as interpretações sobre elas. Só que, no entanto, trata-se de um autor, na minha opinião, incontornável, que participou de diversos debates e reflexões que enriqueceram o marxismo e que ainda ecoou na contemporaneidade. E uma dessas notáveis contribuições é, sem dúvidas, a sua obra, Marxismo e Filosofia, que celebra seu centenário neste ano de 2023. Bom, se voltarmos ao exato ano de 1923, quando o Korsh lançou a sua obra, ele empunhava esse seu novo livro em uma mão e uma outra um fuzil. Pouca gente sabe disso. Mas, nesse mesmo ano, 1923, Korsh atuou como ministro da Justiça de Turinja durante seis meses, onde foi formado um governo, digamos assim, de coalizão entre o Partido Comunista Alemão e os Socialdemocratas Independentes, ligado ao Partido Socialdemocrata Independente. Essa experiência ficou conhecida como Outubro Alemão. E é interessante porque a pretensão dos dirigentes do partido, e o Korsh era um desses dirigentes, era que esse governo se tornaria uma base central e regional para uma insurreição revolucionária que estava se desenhando, desde então, na Alemanha, a partir, especialmente, de 1919, quando explode as primeiras experiências revolucionárias ali no contexto alemão. O problema foi que a tão esperada insurreição, ela foi frustrada, né? E a invasão de Turinja aconteceu não pelos nazistas, mas pelo próprio exército alemão, sobre as ordens do governo federal de Berlim, que era comandado pelo governo democrático da Socialdemocracia. E aí eles alegavam que a ordem e a lei foram quebradas na região e os comunistas se apoderaram ilegalmente do governo regional. Depois disso, os membros do governo de Turinja, e aí Korsh, passaram pela clandestinidade e se aglutinam na região próxima de Iena. Alguns deles são presos, inclusive o Korsh. Porém, quatro meses depois, após a invasão e a instauração da ordem em Turinja, houve a anistia e Korsh, então, foi libertado. Acho que esse breve contexto serve como um exemplo de como Korsh estava munido não apenas com as armas da crítica, mas também com a crítica das armas, em coerência com a sua proposta daquilo que iremos chamar agora de marxismo crítico-revolucionário. Aqui cabe uma menção à tese de doutorado que eu finalizei há pouco tempo, com o título de Kalkorsh, e a reconstituição do marxismo crítico-revolucionário. Então, essa adjetivação, crítico-revolucionário, ela vai estar perpassando aqui a minha fala. Então, nessa minha fala, como um tributo e uma homenagem aos 100 anos de marxismo e filosofia, eu gostaria de analisar... Deixa eu tirar a minha gatinha aqui. Eu gostaria de analisar as principais determinações do pensamento do Korsh. É o que, na minha tese, eu chamei de elementos axiais do seu pensamento. Eu optei por fazer esse recorte na minha fala, pois geralmente utiliza-se o livro Marxismo e Filosofia como um dos pontapés iniciais para a construção do que ficou conhecido como o marxismo ocidental. Então, trata-se como essa obra tornou-se uma referência incontornava ou como colocou novos problemas ao marxismo ao conjunto de militantes intelectuais que não se ligavam, digamos, ao marxismo soviético. Essa é uma maneira, claro, frutífera também de se pensar o contributo de Korsh. Mas penso que, exatamente por ser um autor desconhecido, eu gostaria de evidenciar como o livro Marxismo e Filosofia é também um pontapé inicial para a própria trajetória do Korsh. Exatamente na sua adesão integral ao marxismo e nas novas possibilidades teóricas e políticas retiradas pelo próprio autor a partir de sua própria obra. Tudo bem? Vou fazer esse recorte na minha fala. Bom, deixa eu tomar uma lavinha. Eu costumo dizer que, ao examinarmos o conjunto da obra do Korsh, é possível observar que sua teoria atua como um verdadeiro sismógrafo, registrando meios séculos de contradições, desastres, fracassos e vitórias também dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo de sua dinâmica na luta de classe. Então, seguindo essa metáfora dos sismógrafos, podemos analisar que os aspectos nucleares do pensamento korshiano surgem, tal como verdadeiras ondas sísmicas, no contexto compreendido entre a liquidação burocrática da Revolução Russa e a aparição dos movimentos radicais da Alemanha de 1923. Então, é nesse cenário de simultânea avaliação dos processos revolucionários e de atuação política para a sua não liquidação que emerge, ao meu ver, os fundamentos axiais das contribuições teóricas e metodológicas de Kalkosch ao marxismo. Então, nesse sentido, é possível identificar quatro eixos que permeiam a sua atuação enquanto militante teórico marxista. Eu diria que o primeiro é a sua relação com o movimento do proletariado, o segundo é o historicismo que está no núcleo do seu pensamento, o terceiro seria a unidade entre teoria e prática e, por fim, o elemento constitutivo do seu pensamento, que é o antidogmatismo. Esses eixos funcionam como elementos condutores que orientam o seu pensamento, proporcionando com maior coerência ao longo das diversas fases de sua trajetória intelectual e política. Então, eles representam, enfim, as bases intelectuais fundamentais do seu pensamento. Então, vamos começar pelo primeiro, que é o movimento revolucionário do proletariado. Sobre esse fundamento, já podemos colocar desde o início que a obra de Koch possui uma relação intrínseca com o movimento revolucionário do proletariado. Como teórico marxista, ele se dedicou a analisar e compreender a dinâmica da luta de classes e a importância da ação revolucionária para a transformação social. Mais do que isso, ele sustentava que o movimento do proletariado não pode se restringir apenas à conquista de demandas econômicas ou a melhorias dentro da sociedade capitalista. Mas sim, isso sim, buscar a superação radical dessa mesma sociedade. Então, para o Koch, a transformação social só poderia ser alcançada por meio da ação política revolucionária, visando, então, a abolição das relações de classe e a construção de uma sociedade comunista. Então, é nesse contexto de uma simultânea negação de uma sociedade e a afirmação de uma outra sociedade. E, ao analisar a sua trajetória política, é perceptível o vínculo com a luta dos trabalhadores desde a sua juventude, tornando-se mais concreta e radical à medida que as lutas de classe se intensificavam, o que levou, então, a sua adesão ao marxismo no final do ano de 1919. E, a partir desse momento, 1919, até o final de sua vida, Koch vai direcionar as suas energias na luta pela emancipação dessa classe e pela abolição do capital. Mas o que nos interessa desse processo é que ele perpassa diretamente sua relação com o proletariado. O primeiro, digamos assim, indício dessa relação é a própria definição de Koch, de marxismo, que ele vai carregar consigo até o final da sua vida. A definição de marxismo do Koch é a seguinte. O marxismo é a expressão teórica do movimento revolucionário do proletariado. Essa definição aparece já em seus escritos sobre a socialização. Ele tem uma brochura escrita em 1919 chamada O que é socialização? com conjuntos de textos sobre essa temática. Ele já aparece nessa brochura, mas que só será aprofundado de maneira plena em marxismo e filosofia. Então, é nessa última obra que essa definição se torna famosa. É interessante que Koch nunca vai abandoná-la. Você pode ver a sua utilização em seu livro Karl Marx, que é um livro muito pouco conhecido aqui no Brasil, que é esse aqui. É um livro relativamente grosso, de 400 páginas, escrito nos anos 30. Tem seus artigos escritos sobre o processo contra-revolucionário fascista nos anos 40 e na própria reflexão autocrítica sobre o marxismo na década de 50, a última década de sua vida. Mas, digamos assim, o que significa afirmar que o marxismo é uma expressão teórica dessa classe? Então, Koch vai dizer que o marxismo só pode se apresentar como uma expressão teórica daquela classe que possui, em seus interesses históricos, a vontade e as condições de possibilidade de destruição da sociedade capitalista. Então, se a gente pensar por esse ângulo, o marxismo não criou o movimento dos trabalhadores. Em verdade, é a sua expressão a nível teórico, elevando a sua consciência a um novo patamar importante e necessário. Então, a gente pode afirmar que o marxismo e o marxismo realizaram a síntese pela primeira vez e de maneira unificada e na totalidade concreta de um corpo teórico e político de todo o conteúdo de novas ideias que, ultrapassando o horizonte burguês, emergem na consciência da classe proletária a partir de sua condição social. Então, somente com uma teoria crítico-revolucionária da ação do proletariado é que se poderia esclarecer as condições históricas e a natureza dessa mesma ação e, assim, elevar a classe que, atualmente explorada, é convocada a atuar a consciência das condições e da natureza da sua própria ação. Então, o marxismo é, nesse aspecto, uma autoconsciência. Então, se a gente continuasse debruçando sobre a Álva do Koch, a partir da publicação de Marxismo e Filosofia, é notório como todo o seu arsenal teórico e metodológico está a serviço de não apenas expressar teoricamente essa classe autodeterminada, mas também em contribuir para que a totalidade da classe se transforme em revolucionária em suas lutas. Então, a luta de classes, tanto na prática das organizações quanto do ponto de vista teórico, na batalha das ideias, é um dos eixos da relação de Koch com a classe trabalhadora. Então, em síntese, o Koch empenhou-se na defesa, principalmente, da autonomia dos trabalhadores em sua luta contra a sociedade capitalista e seus falsos representantes. E é importante colocar que esses falsos representantes o Koch vai chamar, então, de pseudo-marxismo, ou, em outra tradução, de marxismo vulgar. Então, a reconstituição do caráter crítico revolucionário do marxismo, efetuada pelo Koch, ele perpassa a relação unitária entre teoria e prática, levando a máxima entoada pela primeira vez nos estatutos da IT, elaborados por Marx, quando Marx vai dizer que a emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores. Daí, então, a sua defesa da autonomia dos trabalhadores. A teoria de Koch, então, ela pode ser colocada como um ressoar, como um sismógrafo sensível, capturando as complexidades da luta de classes e oferecendo perspectivas valiosas para buscar para uma nova sociedade emancipada por meio da luta dos trabalhadores. Então, a sua relação com o proletariado é a primeira determinação do seu pensamento, ao meu ver. Então, vamos avançar agora para a segunda, que é o historicismo. Um dos elementos mais expressivos do pensamento do Koch é a sua discussão sobre a historicidade das relações sociais, bem como dos conceitos que as expressam idealmente. Então, é permeado, de início ao fim, a importância da história e suas transformações nos textos e discussões kochianas. A percepção e a utilização da historicidade como uma das categorias fundamentais em seu pensamento estão conectadas à sua coerência com o materialismo histórico, a qual, como o próprio nome sugere, atribui uma importância vital à história. É crucial, primeiro, também, ressaltar que Koch não menciona o historicismo como um elemento constitutivo do seu pensamento. Na realidade, essa caracterização é uma atribuição feita por vários autores que analisaram a sua obra. das poucas menções ao historicismo, podemos mencionar aquela feita em marxismo e filosofia, especialmente a obra de Dillter e a sua escola, ao colocá-la como uma das mais avançadas da filosofia burguesa. Além disso, é relevante ressaltar que o termo historicismo é de natureza, claro, polissêmica, carregando consigo uma variedade de interpretações e assimilações por outros campos de conhecimento. Então, nesse aspecto, fica claro que a ideia de historicismo atribuído ao Koch está longe daquela abordagem ligada tanto ao historicismo clássico, como Dillter, no Gohanque também, quanto no historicismo hermenêutico do Gadamer. Trata-se, na verdade, da assimilação crítica do historicismo, especialmente do seu objeto, que é a história, pelo marxismo. Essa assimilação tem sido explorada a assimilação do historicismo pelo marxismo tem sido explorada por diversos autores, e aqui eu poderia citar, por exemplo, Jamerson, que examina a relação conflituosa quanto o articulador entre marxismo e historicismo. A gente pode citar também o Michel Lovie, que identifica o surgimento, digamos assim, de um marxismo historicista na virada do século XIX para o século XX, tendo como autores fundamentais o Lukács, o Koch e o Gramsci, que curiosamente também são os mesmos fundadores do chamado marxismo ocidental. Também é importante colocar, mencionar aqui a crítica feita por Althusser, a uma leitura historicista do marxismo. Mas em Koch, como já coloquei, o historicismo se apresenta em sua discussão mais ampla sobre a história e a historicidade das relações sociais concretas e das ideias que as expressam. Então, teoricamente, para sermos mais precisos, o historicismo em Koch se manifesta principalmente em suas discussões sobre o princípio da especificidade histórica. Inclusive, muitos intérpretes da obra do Koch vão afirmar que o conceito de especificidade histórica é a medula espinhal de sua teoria. Esse princípio, que também é formulado enquanto conceito, é uma das grandes contribuições de Koch para a renovação do materialismo histórico. embora Marx não tenha utilizado essa terminologia específica, o conceito de princípio da especificidade histórica pode ser identificado como um dos elementos constituintes do seu pensamento e por extensão do marxismo como um todo. Esse princípio permeia todas as fases da sua obra desde a juventude, quando ele e Engels desenvolveram conjuntamente o materialismo histórico, e aí que eu cito a ideologia alemã principalmente, até a sua obra mais sistemática que é, então, o Capital. Então, na minha opinião, o Koch foi o primeiro autor a atribuir essa dominação, ao reconstruí-lo e explicitá-lo como um dos componentes fundamentais do materialismo histórico, conferindo-lhe contorno e relevância teórica e metodológica. O princípio central desse conceito reside na compreensão do caráter singular de cada momento histórico e na apreensão de sua historicidade, incluindo todas as relações e condições envolvidas de forma materialista e inserida na totalidade na análise das relações sociais. Embora o conceito de historicidade tenha sido explicitado na obra de Koch apenas no década de 30, no livro dele, Karl Marx, especialmente, é evidente que ele acompanha, que esse conceito acompanha o Koch desde a sua adesão ao marxismo até seu último manuscrito não publicado em vida. O exemplo que eu posso citar disso é a própria ideia de aplicar o materialismo histórico ao próprio materialismo histórico, mencionado pela primeira vez no livro Marxismo e Filosofia. Essa abordagem é um, digamos assim, um desdobramento do princípio da especificidade histórica, buscando explicar a história e a historicidade do marxismo à luz de suas próprias ferramentas teóricas e metodológicas. Inclusive, a análise do marxismo pelo próprio marxismo é o aspecto essencial como o Michel Louvi define o seu conceito de marxismo historicista. Nesse caso, na minha interpretação, acho que só posso concordar com o Louvi em tipificar o Koch como um marxista historicista se essa denominação expressar assimilação crítica do objeto do historicismo pelo próprio marxismo. Então, em síntese, o historicismo do Koch é um dos elementos constitutivos do seu pensamento que, articulado com outras determinações, contribui para a renovação do marxismo na primeira quadra do século XX. Só que, no entanto, simultaneamente, o historicismo do pensamento do Koch constitui simultaneamente a sua força e a sua fraqueza. Força porque expressa a particularidade das relações sociais e, do ponto de vista metodológico, a perspectiva do proletariado e fraqueza, pois, há um excesso de historicismo criando um problema na relação da historicidade do ser. Inclusive, aqui, nesse caso, o Koch retrocede em relação até mesmo a Hegel. Essa limitação do Koch eu denominei na minha tese de historicismo cabal. A gente pode conversar mais sobre isso. Bom, a terceira determinação do seu pensamento é a postura de um marxismo militante. Como eu já falei no início, o Koch concebia o marxismo umbilicalmente ligado ao movimento do proletariado. Mas, dessa premissa, deriva a necessária relação e a unidade entre teoria e prática, cujas ideias devem expressar, teórica e politicamente, o conjunto dos interesses históricos dos trabalhadores. Então, logo, o marxismo não pode ser colocado como uma teoria apartada dos conflitos sociais, da dinâmica da luta de classe. Daí que o próprio ato de teorização é também, para o Koch, um ato de ação política e de contribuição para a luta no interior dos conflitos sociais. Então, a teoria marxista, nessa senda do Koch, só manteria o seu fundamento preservado se servisse como uma arma para os fins revolucionários dos trabalhadores, a arma da crítica, diria Marx. Exatamente essa proposta de um marxismo que junge, que une teoria e prática, concebendo a própria teoria enquanto prática, ou seja, a prática teórica, é o que estamos denominando aqui de marxismo militante. Então, para o Koch, o objetivo do marxismo não pode ser análise da sociedade capitalista existente em seu estado afirmativo, mas essa mesma sociedade em declínio, tal como é revelada pela teoria, evidenciando a possibilidade de sua dissolução e decadência. Então, o sujeito histórico, claro, a efetuar essa dissolução para o Koch é o proletariado, são os trabalhadores. Então, o seu propósito marxismo não é o prazer contemplativo do mundo existente, mas a sua transformação eminentemente prática. Essas premissas de seu marxismo militante estão espalhadas na quase totalidade da obra do Koch, tanto aquelas de punhos teóricos quanto aquelas de lastro políticos conjunturais. A primeira, digamos assim, manifestação teórica dessas premissas pode ser encontrada, claro, em marxismo e filosofia, onde o Koch estabelece uma abordagem inovadora no que diz respeito à relação entre teoria e prática, aproximando-se da tese marxiana da unidade entre ser e consciência presente na ideologia alemã, e na época que Koch publicou marxismo de filosofia, os manuscritos da ideologia alemã nem tinham sido publicados. Essa abordagem teórica é desenvolvida também em seu livro Karl Marx, na qual o Koch trata da prática revolucionária na obra do próprio Marx, e ele afirma que a teoria da luta de classes proposta por Marx é, em si mesmo, uma luta de classes sendo, ao mesmo tempo, expressão e impulsionadora da revolução social da classe proletária. Então, o Koch, nesse aspecto, ele não condiciona a teoria à realidade social concreta. O que ele faz é evidenciar que a própria teoria é parte integrante da realidade concreta e, portanto, tem o potencial de agir como uma força mobilizadora. Então, o que temos aqui é um fiel seguidor do princípio marxiano de que a teoria também se toca, como é que é? A teoria também se torna força material quando se apodera das massas. Então, em conclusão dessa determinação do pensamento do Koch, o marxismo militante nos escritos dele representa uma abordagem vigorosa e comprometida com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Koch, ele defendeu a necessidade de os teóricos marxistas se envolverem ativamente na luta de classe, colocando em prática os princípios revolucionários do marxismo. Então, sua crítica à passividade teórica e ao academicismo elitista ecoou entre os militantes encorajando a ação direta e a organização dos trabalhadores em busca da libertação da opressão capitalista. Por fim, chegamos à quarta determinação, que é o caráter antidogmático do marxismo, expressa pelo Koch. Antes de a gente falar, antes de tudo, é preciso esclarecer que o antidogmatismo é uma postura que se opõe ao dogmatismo, ou seja, a adoção crítica de doutrinas ou ideias sem questionamento ou reflexão crítica. Mas, no contexto do marxismo, o antidogmatismo surge como uma resposta à tendência de transformar o próprio marxismo em uma doutrina rígida e imutável. sem espaço para a assimilação de outras formas de saber ou da própria ampliação do seu universo conceitual à luz das transformações da realidade concreta. Então, uma das críticas centrais ao dogmatismo é que ele tende a congelar o pensamento em um determinado momento histórico, petrificando o seu alcance de análise e sua eficácia nos processos sociais da luta de classe ou dos conflitos sociais no geral. Então, o pensamento antidogmático reconhece a necessidade de uma análise crítica constante da realidade social e das contradições presentes nela. Isso implica, então, em uma certa atitude autocrítica, na revisão de pressupostos e na reavaliação das estratégias políticas. Mas também, caso seja necessário, uma postura anticrítica, reafirmando um posicionamento anterior, como o Koch fez em relação aos seus críticos do seu livro Marxismo e Filosofia. E aqui já é conhecido, quando tanto Koch quanto Lucas publicaram História e Consciência de Classe e Marxismo e Filosofia, eles foram duramente criticados tanto por socialdemocratas quanto pelos bolcheviques, também leninistas, nesse caso. E, passando algum tempo, o Koch fez uma anticrítica, rebatendo todas essas críticas, né? E o Lucas, apesar de ter feito rebater também as críticas, ele guardou esses escritos, acho que no Brasil foi publicado recentemente como Reboquismo e Dialética, mas ele não publicou em vida esses textos e fez uma autocrítica e foi para a União Soviética. Mas é uma outra história que provavelmente já foi discutida no primeiro dia do encontro, mas aqui a ideia de autocrítica e também de anticrítica, né? Então, ao adotar uma postura antidogmática, os marxistas reconhecem a importância da análise concreta da realidade, das transformações sociais e também das contradições de classe. Então, eles vão buscar compreender a historicidade do marxismo e suas possibilidades de transformação sem cair simplificações ou reducionismos, né? Que comprometam a sua eficácia revolucionária. Então, o antidogmatismo no marxismo, então, é uma abordagem teórica e política que enfatiza a necessidade de uma constante atualização, já que o capitalismo se transforma e se complexifica, né? Apesar de resguardar a sua essência, claro. Promove a flexibilidade, a abertura para a crítica construtiva e assimilação visando manter a vitalidade e a relevância do marxismo como ferramenta revolucionária de transformação social sem perder de vista a perspectiva de classe. Então, Koch pode ser considerado, então, nessa pequena digressão sobre antidogmatismo, um marxista antidogmático. Inclusive, essa é uma das adjetivações atribuídas ao Koch quando olhamos algum de seus intérpretes, né? Vamos chamá-lo, então, de um marxista antidogmático, né? Na verdade, é o próprio Koch que se autodenomina, que autodenomina o seu marxismo professado por ele como antidogmático ou também, em algumas outras passagens, de não dogmático, né? Então, em dois momentos de sua obra, com diferenças temporais significativas, podemos visualizar o cuidado de Koch em explicitar o caráter não dogmático e antidogmático de sua obra. O primeiro deles, eu diria, é a sua anticrítica do marxismo e filosofia escrita em 1931, que eu acabei mencionando agora há pouco. Nela, uma das manifestações do caráter antidogmático do pensamento do Koch é a sua crítica, digamos assim, desapiedada a qualquer petrificação do marxismo. É o que ele efetivou, né? Desde os meados da década de 20, do século, meados da década de 20, do século 20, criticando inicialmente o reformismo da social-democracia, especialmente confinado na Segunda Internacional, e posteriormente o marxismo-leninismo ligado, então, à Terceira Internacional. Então, em sua crítica, tanto à Segunda quanto à Terceira Internacional, o Koch destacou a necessidade de uma abordagem antidogmática e aberta à teoria e à prática revolucionária. ele acreditava que o marxismo deveria ser uma força viva, capaz de se adaptar às condições em constantes mudanças, né? E de responder às novas formas de opressão e exploração. Então, Koch rejeitou o dogmatismo ideológico e a rigidez política, defendendo uma constante revisão crítica das ideias e estratégias revolucionárias, mas sempre conservando o caráter crítico revolucionário do marxismo. Em um de seus textos, né? Que traduzido fica como uma abordagem não dogmática do marxismo, que foi escrita em 1946, o Koch traz à tona a experiência do círculo de estudos que ele encabeçava no início da década de 30 na Alemanha, que logo foi desartipulado com a sessão do Hitler ao poder. A ideia do círculo de estudos dele, do grupo de estudos que ele criou, inclusive o Brecht participava, era uma experiência de distensão e de desdogmatização de certas partes da teoria marxista, reabilitando seu caráter crítico e militante. Então, Koch, ao relembrar as reflexões do grupo, evidencia que não é o estudo da dialética por si só que transforma seus leitores em revolucionários. Desde desse princípio, o nosso autor chega ao primeiro resultado não dogmático do marxismo. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui um livro rapidinho, ele vai dizer o seguinte, um homem não se torna um revolucionário pelo estudo da dialética, mas, pelo contrário, a mudança revolucionária da sociedade humana, entre outras coisas, a forma como as pessoas de um determinado período tendem a produzir e a intercambiar seus pensamentos. A dialética materialista, portanto, é a investigação histórica da maneira pela qual, em um dado período revolucionário e durante as diferentes fases desse período, determinadas classes sociais, grupos, indivíduos, formam e aceitam novas palavras e ideias. Então, um dos elementos vitais do caráter antidogmático do pensamento do Koch, ao colocar que o marxismo não se resume simplesmente à obra de Marx, é que compreender a realidade não se limita a leituras dogmáticas e citações de autor. A diferença está em reconhecer que não basta ler e citar Marx, é necessário compreender seus escritos, a sua ligação com a luta revolucionária do proletariado, assim como compreender a luta de classe a fim de avançar o pensamento marxista. Então, a proposta de um marxismo não dogmático resgata a noção de historicidade e também de totalidade, reintegrando essa concepção em uma perspectiva mais abrangente. Então, ao aplicar a análise marxista ao próprio marxismo, Koch buscou desmistificar as ideologias e todas as formas de consciência ao compreendê-las como produtos sociais e também históricos. Essa visão mais ampla vai permitir uma análise crítica de ideias e concepções, reconhecendo sua relação intrínseca com o contexto histórico, social em que surge. Daí, então, o vínculo entre dogmatismo e o reformismo, pois só petrificando o marxismo é possível inseri-lo numa abordagem reformista e não revolucionária. Então, é interessante colocar também, na senda dessa discussão sobre o antidogmatismo, que o Koch propôs uma reavaliação radical das correntes dominantes dentro do movimento operacional. Ele buscava revitalizar o marxismo, trazendo de volta as suas raízes revolucionárias e também, digamos, fortalecendo a sua relevância na luta contra a exploração capitalista. Então, nesse sentido, a crítica de Koch refletia sua convicção de que o movimento dos trabalhadores deveria romper com a complacência e o reformismo, abraçando a transformação radical da sociedade em direção do socialismo, do comunismo. E a melhor, digamos, maneira de efetuar essa crítica era, evidentemente, aplicar o materialismo histórico a si mesmo, o que possibilitava revisar e desenvolver a teoria marxista por meio de sua aplicação prática. Além disso, em nome do antidogmatismo, o Koch fez críticas inclusive ao próprio Marx, no final da sua vida, questionando alguns aspectos específicos da sua teoria da revolução. Essa postura antidogmática do Koch reflete sua busca por uma compreensão crítica e dinâmica do marxismo, em vez de aderir cegamente a um conjunto fixo de ideias ou dogmas. Eles procuram, afinal, examinar e analisar continuamente as teorias e conceitos do marxismo à luz das condições em constante mudança da sociedade. Então, esses são os principais em resumo, bastante resumidos, esses são os principais bases do pensamento do Koch. Essas quatro determinações nos ajudam a compreender o empreendimento começado lá em marxismo e filosofia, há 100 anos atrás, e desenvolvido ao longo de sua vida. É por isso que em meus textos que eu escrevi sobre o Koch, eu gosto bastante de enfatizar o caráter crítico e revolucionário do marxismo proposto por ele. Então, E aí, claro, a minha própria tese que se autointitula como o Koch é a reconstituição do marxismo crítico revolucionário. Mas o que seria, então, essa proposta de marxismo crítico e revolucionário? Eu diria que o primeiro elemento é precisar do que se trata o significado de crítica em Koch. Então, para ele, o marxismo é essencialmente crítico, tal como a sua formulação colocada no texto escrito, se não me engano, em 1935, chamado Por que sou marxista? Ele vai dizer que não está interessado na crítica pela crítica. Ele não é um objetivo em si mesmo. A crítica é, antes de tudo, um instrumento, um pressuposto que possui um aspecto que é simultaneamente negativo e positivo. O seu lado negativo é negar e superar as representações ideológicas e da realidade que gera tais formas de consciência ilusória. É por isso que o marxismo faz uma de suas razões a crítica desapedada do existente, explicitando o caráter ilusório das relações sociais capitalistas e das formas de consciência que legitimaram, naturalizam o conjunto da sociabilidade capitalista. já o seu lado positivo é que a crítica está ligada a um projeto político. É por isso que não há apenas o aspecto destrutivo da crítica, mas também e sobretudo o seu lado construtivo que é o processo revolucionário que nos leva à destruição do capitalismo e à construção de uma nova sociedade. O comunismo ou também o Marx chamou de autogoverno dos produtores no capital. Então, por seu projeto radical, a crítica no marxismo é crítica revolucionária. E esse caráter revolucionário do marxismo, de acordo com o Koch, está ligado ao fato dela ser uma expressão teórica da classe que possui a potencialidade de transformar o conjunto das relações sociais de acordo com a sua posição na divisão social do trabalho, que no caso é o proletariado. É somente expressando, teoricamente, os trabalhadores e trabalhadoras em seu formato revolucionário é que o marxismo se encontra com o seu caráter emancipador. Então, vejam vocês aqui que a ideia de crítico revolucionário deriva, então, das palavras crítica e revolução. Duas palavras que, no marxismo, formam uma unidade indissolúvel. E é exatamente essa unidade que o Koch busca reconstruir em suas atividades políticas e teóricas. Daí, a ideia, então, que eu busco trazer na minha tese que é o marxismo crítico e revolucionário para qualificar essa teoria. Então, para encerrar minha fala, eu gostaria de colocar que o pensamento do Koch se apresenta hoje, apesar de certas suas limitações, como um oportuno recomeço à teoria marxista. Se alguma de suas proposições colocadas caducaram ou se mostraram equivocadas, o princípio noteador de sua obra, o fio condutor que o impeliu a uma apaixonada defesa do caráter revolucionário do marxismo, permanece viva e importante. Daí, a necessidade de continuar discutindo cem anos depois dessa obra. Então, a obra do Koch já foi descrita por alguns de seus intérpretes como um edifício, como uma arquitetura imponente, cujas estruturas se conectam harmoniososamente, desde os elicestes até o telhado. Só que, no entanto, não seria mais apropriado e oportuno considerá-lo como um canteiro de obras em constante progresso, sobre a qual gerações de críticos marxistas continuam a trabalhar. Então, ver a obra do Koch enquanto um canteiro de obras onde nós podemos cavar, continuar trabalhando e não como algo já acabado é uma das possibilidades para a gente avançar, compreender o Koch e assimilar as suas contribuições. É isso. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Já estou me contendo aqui para fazer perguntas. Vou passar para o professor Ricardo. Por favor, professor. Boa noite a todas e todos. a todas e todos. Boa noite a todas e todos. O Gabriel já fez uns delineamentos gerais da obra do Koch, mas ele, como disse, procurou tomar história e consciência de classe como, ah, desculpa, marxismo e filosofia, é que eu falei tanto sobre história e consciência de classe que já vai no automático, o que comprova e a tese do Gabriel que história e consciência de classe foi mais discutido recentemente. então, ele tomou marxismo e filosofia como um ponto na parte do qual se examina, ele examina a obra do Koch, em suas diversas características em seus diversos momentos, e disse que procurou fugir da interpretação convencional que toma história e consciência de classe como um livro fundador do marxismo ocidental. Bom, então, para, digamos assim, para fazer um conjunto complexo, completo, eu vou tratar do outro ponto, eu vou examinar história e consciência de classe na história do marxismo e também a sua contribuição para o marxismo ocidental. Como o Anderson anunciou no início, eu acabei de lançar o livro Trajetórias do Marxismo Europeu, pela editora Boitempo, e quero apenas fazer uma menção aqui que nesse livro, ao contrário do que é usual, há uma parte bem considerável que trata e aborda marxismo e filosofia e, portanto, eu vou, de certo modo, retomar aqui um pouco as ideias que eu expus lá. a primeira coisa que nós devemos de certa forma levar em conta, já que, para usar um termo do Gabriel, há um historicismo, é o momento histórico no qual Corche escreve marxismo e filosofia. 1923 é o ano de publicação, mas o livro foi redigido na maior parte em 1922, inclusive um fato pouco mencionado, mas esse texto inicial do Corche foi exposto num evento chamado Semana de Marxismo, que foi organizado pelo Felix Weill e pelo Frederick Pollock em 1922, que contou com a participação de alguns marxistas que se tornaram depois muito conhecidos, o Lukács, que apresentou também uma parte do que veio a ser História e Consciência de Clássico. O Corche apresentou a versão inicial do seu trabalho, estavam lá também o Victor Serge, o Carl Wittwock, e essa semana ficou famosa porque foi a partir dela que surgiu a ideia e daí foi colocada em prática e ela não se repetiu exatamente porque o seu objetivo foi alcançado, a partir dela se montou o Instituto de Pesquisas Sociais, que foi a instituição que deu nome, a famosa Escola de Frankfurt, que depois veio a ser dirigida pelo Horkheimer, depois, posteriormente, nos anos 50, pelo Adorno, por lá passaram nomes expressivos como, além desses, além do Pollock, do Felix Weill, sempre foi o coordenador da fundação que administrava, passou também por lá o Marcuse e o Eric Fromm e outros nomes importantes do marxismo do século XX, desse marxismo europeu, se quisermos, ocidental. inclusive o texto Marxismo e Filosofia foi publicado originalmente numa revista chamada Arquivos do Movimento dos Trabalhadores e do Movimento Sindical, o nome não é bem esse, mas que era um arquivo dirigido pelo Karl Grunberg, que se tornou depois o primeiro diretor do Instituto de Pesquisas Sociais e, portanto, há um vínculo muito estreito do Koch com a origem do Instituto, inclusive o Instituto foi pensado para ser dirigido pelo Koch ou pelo que não aceitou dado, como o Gabriel ressaltou, que naquele momento ele estava empenhado na luta revolucionária. O Lukic também não aceitou participar, mas esses livros se tornaram a matriz, a espinha dorsal do Instituto de Pesquisa Social e, em particular, das obras posteriores dessa geração aí, a qual eu esqueci de mencionar, que se acrescenta também o Walter Benjamin, que foi, todos eles foram leitores desses livros. E encontramos ressonância de Marxismo em Filosofia em suas obras. Não é o caso aqui de desenvolver isso, mas sim de apresentar Marxismo em Filosofia, pois, como disse o Gabriel, é um livro muito citado e pouco lido. Nesse momento, o Kors era um militante político, mas, mais que isso, ele era um dos dirigentes do partido do recém-fundado Partido Comunista Alemão, KPD, que era a versão alemã da Partido Alemão, que estava filiado à Terceira Internacional, diferente do SPD, que optou por não se filiar à Terceira Internacional e que tomou uma outra direção, digamos assim, para usar o jargão, uma direção reformista. Então, um dos assuntos que estava ali na ordem do dia era a questão de por que que na Alemanha onde havia Marx e Engels haviam depositado tantas esperanças quando se constituíram os partidos de massa e o SPD se tornou o protótipo desses partidos, o SPD se tornou o partido que era uma espécie de guia da Segunda Internacional e conseguiu que a Segunda Internacional se colocasse de forma oficial como adepta do marxismo no Congresso de Halle em 1890, por que que lá na Alemanha quando acabou a Segunda Guerra e logo após, desculpa, quando acabou a Primeira Guerra e logo após a Revolução Russa, o caminho tomado pelo SPD foi o da via de um governo liberal burguês, aquele experimento que ficou conhecido como República de Weimar, o primeiro presidente da República de Weimar, o Erfurt foi, era um líder sindical e era um dirigente do SPD. Então, esse era um assunto que nós também vamos encontrar tematizado lá em História e Consciência de Classe, essa questão da dessa degeneração reformista, digamos assim, que não estava nos cálculos nem do Marx nem do Engels. É claro que isso não foi unânime, houve a dissidência conhecida como Liga Espartaquista, que comandada por Rosa Luxemburgo tentou uma revolução em dezembro de 18 de janeiro, mas que foi derrotada, embora tenha sido muito forte na cidade de Berlim, não conseguiu se expandir para o resto da Alemanha e depois foi cercada e derrotada. Mas também é preciso pensar em, como eu disse, que o Kukoshi era um dos dirigentes da Alemanha da Terceira Internacional na Alemanha. Então, havia toda uma discussão que se dava em relação à Revolução Russa que passava pela questão da estratégia para a transição, como encaminhar a revolução e também de certo modo de como instaurar uma sociedade socialista. Então, são esses alguns dos pontos que estavam no horizonte do Koshi e da discussão interna do marxismo, não só na Alemanha, mas na Europa em geral, incluindo até mesmo na União Soviética. Ora, a resposta que o Koshi dá a essa questão é, digamos assim, muito inventiva foi ao mesmo e ao mesmo inusitada. Ele escreveu um livro cujo título já enunciava o seu conteúdo. Se trata de reexaminar a relação entre marxismo e filosofia. e, a partir daí, eu vou procurar mostrar um pouco isso, o Koshi vai dar respostas para essas questões. Aparentemente, isso é um tema como ainda é hoje, um tema puramente acadêmico, mas no momento, e essa é a força do livro, era um tema que dizia a respeito às questões teóricas e práticas do movimento revolucionário. Quer dizer, o Koshi vai examinar a questão dos dois pontos de vista. Primeiro, ele vai examinar qual é o lugar do marxismo na filosofia. e aí ele vai ressaltar que havia na Alemanha na época e hoje é claro que essa situação não é mais a mesma, mas ainda se vocês pegam os livros tradicionais de história da filosofia, esses dicionários, esses manuais, essas histórias da filosofia que circulam por aí, havia um buraco, um hiato entre a obra do Hegel e depois o que havia acontecido posteriormente em 1850 com a retomada da obra do Schopenhauer. Digo retomada porque o Schopenhauer chegou a ser contemporâneo do Hegel, existe até a famosa cena em que o Schopenhauer marcou suas aulas no mesmo horário das aulas do Hegel, não teve alunos e aí se retirou da universidade. Mas não é por acaso que ele volta a ficar famoso depois de 1850, porque isso coincide com a derrota da Revolução de 1848. Então, nesse interégno entre a morte do Hegel em 1831 e 1850, a filosofia, havia, claro, os velhos hegelianos que, de certa forma, eram conservadores, mas havia também um neo-hegelianismo no qual Marx inicialmente namora, mas que logo, de certa forma, critica o seu primeiro livro, não é um por acaso, se chama Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Então, havia aí um movimento que o Koch vai ressaltar, que era uma noção de filosofia que, de certa forma, não cabia nesses manuais, no modo como se examinava a filosofia, porque era, e não é só o Marx, mas o Marx é a expressão máxima disso, eram filosofias voltadas para a prática, para a ação, filosofias da ação. Então, isso aí que estava já no Forbano, nos prolegumes de uma filosofia do futuro, no Cias Lovitz, que defendia também a tese de uma filosofia da ação, e que, obviamente, vai ter a sua expressão mais consagrada nas teses sobre Forbach que o Marx escreveu em 45, 1845, inclusive a tese 11, na qual ele disse que a filosofia se limita a interpretar o mundo, mais cabe transformá-lo. Isso vai ser um ponto essencial na apresentação que o Korsche faz, na qual ele vai mostrar que aqui não está em questão a própria filosofia, como muitas vezes foi lida, inclusive, no âmbito da Segunda Internacional, como se o Marx estivesse descartando a filosofia ou mesmo como se construiu uma história evolutiva da obra do Marx em que ele passou da filosofia para a política, da política para a economia. O Korsche vai mostrar aí como o Marx vai pensar, vai falar e aí ele retoma um outro lema do jovem hegelianismo e que o Marx e o Engels adotaram, que não se trata de apenas de abandonar a filosofia, mas o modo, e joga aí com o termo Wolfheben, o modo de superar a filosofia era realizando-a. Então, essa realização da filosofia passa por essa visão da filosofia como uma prática. E isso leva, então, à questão central da relação entre teoria e prática que o Porsche traz, então, para o primeiro plano. Então, esse é um lado da questão. Mas o outro lado da questão, que a gente poderia chamar parodiana e o título do livro do Hipólite, era a gênese e a estrutura da filosofia na obra do Marx. Ou seja, qual é o tipo de conhecimento que configura o marxismo? depois da morte do Marx, essa questão se tornou um ponto muito polêmico, digamos assim, inclusive porque contou com a participação do Engels, que acabou cristalizando uma interpretação na qual ele dizia, e esse é o título de um livro dele, de um livro que ele publicou depois da morte do Marx, que é o socialismo utópico ao socialismo científico. então o Marx é apresentado aí, desculpa, o marxismo é apresentado aí como uma ciência, e uma ciência naquela época, no último quartel do século XIX, o auge do positivismo da segunda revolução industrial, do naturalismo, do darwinismo, então é tido como uma ciência positiva, o auge também do positivismo contiano, então é tomado como uma ciência positiva, e ainda mais porque o Engels, nesse texto, fala que a filosofia só se persevera como um ramo dessa ciência encarregada de estabelecer concatenações entre os diversos saberes e, de certo modo, preservar o método, a dialética, então a filosofia é restrita a uma metodologia, coisa que também é muito comum hoje, em vários lugares, nas universidades em que os cursos só tratam de filosofia sobre essa etiqueta aí, metodologia, mas qual seria então essa relação do Marx? É fácil entender isso um pouco se a gente pega o termo que o Marx utilizava para definir o seu pensamento, ele dizia que o que ele fazia era Wissenschaft, Wissenschaft nós podemos traduzir por ciência, então só que Wissenschaft tem um outro sentido, porque o Marx usa muito naquela época ele vai criando seu vocabulário próprio, mas ele usa muito o vocabulário do idealismo alemão, e o Hegel usava Wissenschaft no sentido quase que de filosofia, o principal livro do Hegel inclusive chama Wissenschaft der logique, a ciência da lógica, mas que é uma apresentação da filosofia como uma uma suma, aquilo que depois ele vai chamar de uma enciclopédia dos saberes filosóficos. E o Kost retoma então o essencial disso, que não é nem essa questão terminológica que eu estou usando aqui, mas o ponto central que aí há de comum entre o Marx e o Hegel, embora noutras direções, que é o ponto de vista da totalidade. Quer dizer, então, ele vai dizer que no Marx não há uma separação entre saberes tal como eles foram de certa forma divididos intelectualmente na universidade. Quer dizer, nós vemos como a obra do Marx é estudada tanto na filosofia como na sociologia, como na política, como na antropologia, na história, no direito e por aí vai. então, essa totalidade é que é característica do pensamento do Marx. E é um saber, portanto, e aí o que o Kors vai dizer, e isso tem razão de ser no modo como se organizavam na época as diversas linhas de conhecimento, isso, essa noção de totalidade, ela tem lugar em 1923 na filosofia, e não nas outras áreas. O Terry Anderson vai dizer que o marxismo ocidental se caracterizava como predomínio de filósofos, mas o Ter Born vai fazer uma correção e vai falar não, inclusive esses filósofos, muitos deles eram sociólogos, etc., mas a filosofia era um campo no qual antes de ela se tornar um saber específico, como o Engels propõe, e hoje ela é mais isso, com algumas exceções, o professor Valverde aqui é um que milita contra essa direção, a filosofia abre espaço para essa totalidade. Quer dizer, então nós temos aí um caminho sobre isso. E a partir disso o Koste vai fazer o que o Gabriel já enunciou, que ele vai aplicar o materialismo histórico à história do marxismo. E ele parte exatamente desse conceito de totalidade, ou como ele chama lá no marxismo e filosofia de totalidade viva. dessa totalidade ela é encontrada digamos assim, de forma mais completa no manifesto, no manifesto comunista, onde, não por acaso, a obra do Marx se apresenta como a expressão teórica de um processo revolucionário. é um tema que o isso que o Gabriel ressaltou que é a definição que o Koste dá do marxismo, que é a definição do manifesto. Então, o manifesto vai ser tomado pelo Koste como o paradigma, como o critério, a unidade de medida da avaliação do marxismo em sua história. então, ele vai associar isso com outros diversos momentos e note-se, nós sabemos que o manifesto foi escrito no momento da revolução de 1848, às vésperas da revolução. Então, há uma coincidência entre essa concepção e o que acontecia no tempo. Quando o marx escreveu o capital, a situação já não era, digamos assim, revolucionária, havia prevalecido a contra-revolução, o marx estava exilado na Inglaterra, tentava organizar os trabalhadores, muitos deles migraram para a Inglaterra porque eram exilados, porque não podiam ficar em seus países de origem, então, o cenário era outro. Então, o corte vai dizer que há aí uma certa separação entre esses saberes que compõem a totalidade viva e há, digamos assim, uma determinação da da teoria que começa a adquirir um peso maior. quer dizer, se num primeiro momento como expressão teórica de um movimento revolucionário o marxismo era a consumação daquilo que já os jovens seguelianos preconizavam que era uma filosofia da ação, uma prática, nesse segundo momento a partir do capital a dimensão teórica cresce, ganha robustez, né, e o marxismo passa, então, a ter essas duas dimensões, né, e essas duas dimensões vão se ter novas relações, né, nas quais a história do marxismo se desenvolve. É um esquema, digamos assim, muito bem pensado, inclusive pode ser utilizado, eu mesmo fiz um pouco disso nesse livro que eu escrevia, Trajetórias do Marxismo europeu, para pensar o marxismo para depois de 23 e até mesmo para os dias atuais, quer dizer, hoje, se nós pensarmos, o marxismo, ele tem muita força teórica, né, e em termos de prática política, de prática revolucionária, ele é minúsculo, né, então, quer dizer, essa dimensão de, para entendermos o que está acontecendo no mundo, essas sucessões de crise, se fala agora de policrises, né, são cinco ou seis crises, depende aí do autor, mas essas crises econômicas, climáticas, democráticas, todas essas crises financeiras, todas essas crises de certa forma só podem ser explicadas com o instrumento do marxismo, então, o marxismo tem a sua força e sua atualidade no momento na medida em que ele dá uma explicação para isso, mas ao mesmo tempo como expressão revolucionária, né, ele ainda não conseguiu se desenvolver, né, bom, mas o, 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 então, ele, ele, a filosofia nessa direção, mas ele ainda a toma num outro sentido, que é o da crítica filosófica, que tem a ver com aquela ideia que eu já falei de que o marxismo, Marx e Engels falavam que a filosofia teria que ser realizada. Então, o Koch vai dizer que a filosofia vai persistir enquanto existir a sociedade capitalista e até mesmo naquele período que os marxistas chamam de ditadura do proletariado. Quer dizer, ele defende que a filosofia persiste não só na no capitalismo, mas também ali na União Soviética, que foi objeto de críticas, digamos assim. Mas, para isso, ele faz uma analogia muito interessante também. Ele retoma o livro do do Lênin, que o Lênin escreveu em 17, mas publicou, desculpe, em 16, mas publicou em 17, acabou publicando em 18, que é o Estado e a Revolução, no qual o Lênin faz um balanço a partir das obras do Marx e do Engels de como ficaria a questão do Estado no socialismo. E ele chega à conclusão que o Estado só vai desaparecer depois da passagem do socialismo, da ditadura do proletariado para o comunismo. E o Koch diz que com a filosofia é a mesma coisa. Quer dizer, então, da mesma forma que os marxistas tinham que lidar com o Estado, eles tinham que lidar com a filosofia. E, portanto, a filosofia se torna o objeto de um combate cultural. Quer dizer, é isso aí que o finado que Deus o tenha, ou o diabo, Olavo de Carvalho, percebeu muito bem, chamava de marxismo cultural, o Koch é um dos primeiros a enunciar, mas também e aí há uma coincidência entre os fundadores do marxismo ocidental, o Lugat e o Gramsci também, de que é preciso fazer o combate ideológico. E esse combate ideológico passa, então, por essa crítica filosófica. Então, a filosofia persiste dentro do marxismo como elemento dessa crítica. E existe a famosa passagem lá do Marx para a crítica da economia política em que o Marx fala que a existência antecede a consciência e que existe, portanto, uma base a partir da qual se organiza a superestrutura, uma base dada por relações sociais e econômicas, na qual se constitui a superestrutura jurídica, o direito, o Estado, a política e também a superestrutura cultural, as artes, a filosofia e a religião, em que o Kors vai tomar dizendo que a filosofia é um dos elementos que interfere, que há um movimento de vai e volta também e que a ação da filosofia por meio dessa crítica cultural é um elemento de transformação da base econômica social, ou seja, não é apenas um epifenômeno ou uma consequência mecânica do que acontece, é um elemento de transformação. Bom, é... como eu disse, o Kors escreveu esse livro dentro desse movimento de propor uma dimensão que fosse ao mesmo tempo um ponto que permitisse essa junção da teoria e da prática, que permitisse entender os equívocos do reformismo e, de certa forma, apontasse para direções da transformação social, inclusive para a constituição de um Estado socialista. E ele imaginava, como dirigente do KPD, que estava fazendo tudo de acordo com os princípios da Terceira Internacional. Ele estava aí, de certa forma, se baseando tanto na Rosa, como as fundadoras do KPD na Alemanha, quanto do Lênin. E estava nessa direção, acrescentando algo que fosse nessa direção dessa renovação causada pela Revolução Russa. Mas, para a surpresa dele, junto com História e Consciência de Classe, o livro foi condenado por Zinoviev, dirigente da Terceira Internacional no Quinto Congresso da Terceira Internacional em 1924, logo após a publicação, junto com História e Consciência de Classe. E também condenado por pela Social Democracia no Congresso do SPD. E isso intrigou o Koch, ele depois que teve um tempo na verdade foi uma obra que ele elaborou quando estava preso, então teve um tempo em relação à militância revolucionária, ele procurou entender por que ele tinha sido, sua obra tinha sido condenada pelos dois troncos antagônicos no qual então se constituiu o marxismo. a social democracia e a terceira internacional. E ele redigiu um texto chamado Anticrítica que acompanha o livro Marxismo e Filosofia em todas as suas edições na última agora a tradução feita pelo José Paulo Neto pela editora da UFRJ que eu recomendo excelente tradução Anticrítica foi posta posteriormente nas edições anteriores as portuguesas que circulavam por aí Anticrítica era colocada antes então dava a impressão você começava lendo pela Anticrítica então isso alterava um pouco a sua leitura porque você já tinha ali uma conclusão meio português de trás para frente quer dizer eu não vou tratar aqui da Anticrítica em detalhes é um texto denso embora não seja muito longo a tese central do Koch é de que havia então e o que explicava essa dupla condenação é que havia uma continuidade entre a concepção predominante de marxismo a estrutura do marxismo da segunda internacional e da terceira internacional que a terceira internacional havia rompido em termos políticos mas não em termos teóricos eles ainda concebiam o marxismo na mesma chave e sobretudo no que diz respeito a esse ponto da relação entre marxismo e filosofia inclusive ele vai até dizer que a terceira internacional se apoiava no marxismo russo e portanto havia recuado a uma uma postura anterior a filosofia alemã do Kant e do Hegel mas outra coisa que então ele vai concluir disso é que existia então um terceiro marxismo que não era nem aquele da social democracia nem o da terceira internacional e aí ele usa a expressão uma vez só mas depois o Merleau Ponti vai retomar essa expressão ele usa a expressão marxistas ocidentais para nomear ele ao Lukács e depois no decorrer do texto ele vai agregar outros autores que ele acha que não estão filiados nenhum ao outro que é o caso da Rosa e do Carl Libnish que é os partaquistas mas também do Panacoec e do Gorter que tentaram de certa forma fazer movimentos aí que não se organizavam em torno de um ou de outro ou seja nessa anticrítica o Koch vai perceber e vai nomear os pontos que depois vão ser desenvolvidos ao longo do século XX e ainda hoje da possibilidade de um marxismo que não é nem o marxismo da social-democracia nem o marxismo da terceira internacional quer dizer muitas vezes quando você diz determinadas coisas as pessoas falam mas isso não é marxismo por quê? porque não é o marxismo da terceira internacional mas é claro que o melhor marxismo que se desenvolveu ao longo do século XX não só o da escola de Frank mas na França Henri Lefebvre Jean-Paul Sartre Merleau-Ponty mesmo autosséria e hoje autores como David Harvey Perry Anderson etc. são autores que de certa forma seguiram essa trajetória aí do marxismo ocidental bom é isso muito obrigado obrigado professor Ricardo agora fiquem à vontade para perguntarem problematizarem para que os professores Gabriel Ricardo dialoguem conosco só pedir a gentileza para que para que o professor Gabriel ouça a pergunta a gente use o microfone então por favor vem até a mesa senão ele não consegue ouvir por favor boa noite professores me ouvem então eu eu vou fazer uma pergunta e vou pedir desde já que não me joguem pedras tá é uma pergunta cândida mas ela é mais ou menos a seguinte eu me pergunto se de fato o chamado marxismo europeu ocidental no ano de 2023 se ele tá equipado pra pensar o fenômeno das policrises o professor Moussa me referiu e aí eu adianto por exemplo né a gente vive o chamado antropoceno né um um horizonte do mundo em extinção do mundo como conhecemos talvez não do planeta terra dá pra pensar o fim do mundo de um ponto de vista marxista considerando o antropocentrismo próprio do marxismo entendo eu e e também um certo traço teleológico né dá pra pensar a bioengenharia e todas as consequências éticas e ontológicas a partir desse repertório teórico e por fim é assim dá pra pensar o estado e a sociedade chinesa é e todas as suas contradições e oportunidades de um ponto de vista marxista ocidental é em particular outro dia eu li um tava lendo um artigo muito interessante que falava sobre um esforço do governo chinês de recuperar o confucionismo pra uma digamos assim dar lugar a uma nova teoria política do estado e uma crítica da democracia geral ocidental o marxismo pode nos dizer algo e ser uma ferramenta analítica pra nos ajudar a entender esses fenômenos qual o seu nome Abel professores muito obrigado pela exposição que vocês fizeram as ideias foram muito claramente expostas eu queria fazer uma pergunta que tem relação mas no entanto é diferente tem um outro caráter com a relação da outra pergunta que foi frisado várias vezes na exposição a ideia da vinculação do marxismo entendido como uma teoria revolucionária uma teoria ligada à prática e e portanto o marxismo de alguma maneira entendido assim está relacionado com a consciência de classe ou seja que tipo de é uma ferramenta que deveria atuar para desenvolver a consciência de classe para transformar essa classe que é em potência em ato em realidade em ação revolucionária e o problema que a gente vê hoje é que não há desenvolvimento de consciência de classe muito embora as crises poluam por toda por toda a parte agora na no Chile a frente da esquerda quando eu falo esquerda eu queria delimitar eu entendo esquerda a que realmente quer fazer uma revolução social quer derrubar o capitalismo construir um outro tipo de sociedade a esquerda que está reformista social democrata eu não caracterizo como esquerda então estou me referindo a essa esquerda a frente que foi feita a frente que foi feita agora aqui na Argentina teve 2,5% dos votos algo aproximado a isso embora a crise na Argentina seja tremenda ou seja de alguma maneira as ideias marxistas não estão penetrando no setor expressivo da classe operária dos trabalhadores do proletariado o que fazer para mudar isso que perspectiva a gente pode traçar com as ferramentas do marxismo é como se o marxismo analisasse as forças que se reivindicam do marxismo o que é preciso fazer porque pegando uma das características que o professor Gabriel expôs o antidogra parece que toda avaliação mais contida das renovações do sistema capitalista e o que fazer diante delas parece que são taxadas de reformismo então é difícil discutir novas formas de organização de luta a partir das ferramentas marxistas o que fazer então que tipo de reflexão o próprio marxismo pode fazer para essa situação meu nome é Ricardo por favor Oi boa noite meu nome é Gilberto professor Anderson professor Gabriel professor Muz prazer conhecer o senhor pessoalmente minha a minha dúvida só queria saber se o senhor se o senhor quiser pontuar essa leitura do chamado novo marxismo que vem do autosser tentando trazer uma leitura mais materialista e tentando superar o revisionismo do marxismo ocidental e revigorar a leitura marxista seria mais ou menos nesse sentido se o senhor quiser fazer algumas ponderações dessa leitura crítica do marxismo obrigado já temos três perguntas momento de manobra da mesa vou fazer uma e havendo mais a gente faz um segundo bloco se tiver tempo tá bom a minha pergunta seria professores Gabriel e Ricardo alguma coisa que diz respeito ao diálogo que o Porsche tem em relação a própria tradição que estava naquele momento se sedimentando ainda no seguinte problema o Kautsky por exemplo ele considerava que havia uma espécie de dificuldade de desenvolvimento da teoria entrelaçada com o movimento socialista então havia uma espécie de separação entre desenvolvimento teórico e a prática mesmo no movimento operário naquela época e a instituição responsável por concatenar essas duas questões coisas que estavam se separando ou separadas segundo ele era uma instituição chamada partido partido claro social-democrata o dele com o qual ele mantinha diálogo e inclusive já estava posto como herdeiro do pensamento engelsiano então me parece o Kortsky está em um caminho bem diferente ele não investe nesse tipo de solução de hipótese então a pergunta seria como solucionar esse desentralançamento entre teoria e praxis uma vez que na própria realidade social a gente está sob uma divisão do trabalho bem arraigada bastante complexa e que coloca o trabalho material bem distante do trabalho intelectual como que a gente conseguiria de fato unir teoria e prática pensando aí na questão do movimento socialista e do desenvolvimento teórico não se separarem Gabriel o Ricardo e vocês decidem quem começa como dialogam o senhor Ricardo começa o Gabriel o Gabriel conseguiu ouvir as quatro questões consegui ok obrigado vamos lá então posso começar então por favor bom vou comentar algumas questões gerais o Abel primeiro perguntou o marxismo ocidental está equipado para responder a policrise nesse caso eu vou responder como poste se está equipado ou não para responder a policrise acho que o primeiro ponto que eu colocaria é exatamente o caráter antidogmático do marxismo esse caráter peraí que está dando a microfone pronto melhorou então primeiro eu colocaria o caráter antidogmático do marxismo o que nos leva então a concepção de que o marxismo ele assimila outras formas de saber e se transforma a partir da própria transformação do desenvolvimento da acumulação de capital não é à toa por exemplo que o marxismo também se renova a partir da década de 30 especialmente com a assimilação da psicanálise do marxismo então uma leitura dogmática não é o que está ali não o Freud é um observador não vamos então na mesma senda o marxismo ele pode assimilar outras formas de saber e outras conflitos sociais que começam a se irradiar na segunda metade do século XX especialmente os movimentos sociais seja ele o feminismo o movimento ecológico o movimento negro entre outros outros movimentos né então esse movimento do marxismo de se abrir mas ainda em coerência com seu referencial com seus recursos teóricos e metodológicos e mais do que isso com sua perspectiva do proletariado como colocado o Koch né eu acho que sim o Koch ele está equipado para responder a policrise porque o causador da policrise né é uma policausal né é uma causa só que perde cada elemento da crise tem as suas especificidades é a sociedade capitalista né o Koch ele trouxe diversos diversas contribuições a respeito dos elementos estruturais da sociedade capitalista uma delas é evidentemente as classes sociais e a classe específica que tem o potencial de transformar que são os trabalhadores né que produzem então as riquezas então essa relação entre os trabalhadores e o marxismo essa expressão teórica é um elemento que ainda é ainda tem essa roupagem para ajudar a pensar essa policrise né sobre a China em específico eu acho que o Koch ele ajuda demais não exatamente no seu texto no seu livro Marxismo e Filografia mas um livro anterior a esse que é que eu já citei na minha fala que é o livro o que é socialização o Koch escreveu esse livro em 1909 ele era assistente do partido social-democrata né ele era assistente político intelectual para a socialização das usinas de carvão da República de Weimar né e aí o Koch viu que isso não daria em nada né que enfim fez várias 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 coisas sobre isso e a República de Weimar não fez nada a respeito disso ele fez uma discussão crítica sobre a diferença necessária entre estatização e socialização né há uma confusão muito grande quando se fala que enfim o socialismo é a socialização dos meios de produção né aí é que para intencionalmente ou não né estatização com socialização então nesse aspecto essa discussão teórica mais ampla que o Koch faz nos auxilia a pensar consequentemente sobre o caráter das relações de classe dentro da China contemporânea né mas desde a época do Marx ou desde a época do Koch já existia um movimento teórico dentro do marxismo que buscava perceber e analisar essas experiências ditas socialistas que se pautava a partir de um processo de estatização dos meios de produção como capitalismo de Estado né então nesse aspecto eu acho que o Koch tem visto teórico que ele daria uma uma possibilidade maior para pensar né se a China é digamos assim um socialismo de mercado ou não entre outros processos né mas eu diria então que se a policrise é causada pelo capitalismo em suas múltiplas determinações então o marxismo ocidental né tem ainda assim contribuições importantes é claro que não se pode dogmatizar esse marxismo ocidental né na incoerência com o próprio marxismo né aplicando o marxismo a ele mesmo ele precisa ele precisa então analisar essa nova realidade completa né ver o que se transformou e buscar elementos teóricos e tecnológicos que impulsionem essa classe social que são os trabalhadores para que possa então transformar radicalmente a sociedade em conjunto com outras classes sociais subalternas e demais movimentos sociais né então o marxismo ocidental ele é obviamente não é o ponto de chegada mas é um ponto de partida incontornável na minha opinião deixa eu ver aqui o Ricardo colocou né o que é preciso fazer aí aqui aí você citou não sei se foi da Argentina ou do Chile né um dado que um partido comunista recebeu poucos votos né poderia ser então medida né que o marxismo tá longe das massas mas eu diria né e retomando o que eu gosto muito que é o Marito na verdade voto não é muita medida pra isso né inclusive se essa classe tivesse em seu processo de autodeterminação a questão não é votar votar seria a menor dos casos não era colocar um partido ali é de fato destruir né esse aparato total então nesse aspecto eu acho que a discussão sobre consciência de classe e aí o Lukács ele responde muito nesse aspecto né é uma relação complexa eu diria que o que o corpo chamou de e o professor anunciou também chama lá de luta cultural ou ação espiritual né é um elemento importante sim em momentos contra-revolucionários ou momentos de refluxo da luta de classe né o que o marxismo pode fazer é exatamente essa luta cultural essa ação espiritual né de tempo então evidenciar as contradições da sociedade capitalista e participar dos processos dos conflitos né então acho que no aspecto o que pode fazer é o que pode fazer a propósito depois do refluxo da luta de classe de classe na Alemanha quando o nazismo subiu o poder né enfim ele teve que sair fugiu foi promovido nos Estados Unidos mas continuou escrevendo sobre é o que restou para ele né o Gilberto fez uma pergunta específica para o Ricardo sobre o Althusser né e é engraçado porque à medida que eu fui lendo o corte e conhecendo um pouco da produção do Althusser eu fui percebendo que o Althusser utiliza muito das ideias do corte mas sem citá-la nominalmente né é engraçado que essa discussão por exemplo que o Althusser faz sobre estrutura e sobre estrutura né como um táxi não como um prefeito isso já está lá no corte já há muito tempo né entre outras questões a pergunta do Anderson é bem provocativa né como se funcionar vai ser desenfrançamento de teoria e práxia sendo bem né honesto com você eu diria não sei acho que essa é uma tarefa nossa mas tem uma frase de um comunista de um parceiro intelectual do corte na década de 30 e 40 ele dizia o seguinte nada prova de maneira o caráter revolucionário do marxismo do que a dificuldade de sua manutenção em tempos revolucionários né então esse afastamento esse afastamento em teoria é um elemento que sempre se apresenta em momentos de refluxo da luta de classes né é o que o professor Ricardo colocou por exemplo quando o Marx ao escrever um manifesto né um processo revolucionário né em momentos de refluxo de lutas de classes né o que o Marx fez na verdade o que ele poderia fazer então é um processo de desenvolvimento intelectual que é também político né então a escrita do capital foi uma contribuição para a luta de classes uma contribuição então para analisar as contradições da sociedade de capitalismo utilizar isso como uma arma então acho que não saberia né responder politicamente essa questão agora mas acho que o Koch apontaria para esses processos né é isso bom bem eu vou seguir a ordem inversa então vou começar pela pergunta do do Anderson né é ele mencionou aqui o Kautz que é e o fato de que essa mediação entre teoria e práticas passava pelo partido eu diria que por Koch também óbvio né esse é o ponto digamos assim bem característico da primeira geração dos marxistas ocidentais todos eles eram dirigentes partidários o Gramsci né era dirigente do não se chamava então partido comunista mas né partido socialista italiano participou inclusive da os congressos da da terceira internacional o Koch é né nós vimos aqui era um dirigente do KPD o Lugat né se engajou na revolução húngara e era um dirigente do partido comunista húngaro né e editava a revista comunismo né que era uma revista da terceira internacional né então essa questão para eles não tinha dúvida ela se dava por meio do partido a questão que eles propunham era digamos assim para dizer num termo só era oxigenar esses partidos já é bem diferente o que vai acontecer depois né com os outros autores do marxismo ocidental ao longo do século 20 que não tinham vínculos partidários os alemães não podiam ter porque na Alemanha não existia partido comunista né depois que foi ocupado pelos Estados Unidos na segunda guerra no final da segunda guerra foi proibido partido comunista só voltou a ter partido comunista na Alemanha agora depois da unificação na na França os autores tinham vínculos partidários né o Henrique Lefebvre o Althusser o Sartre né todos eles tinham lá seu né seu vínculo com os partidos mas não eles não é claro que hoje né nós temos aí uma situação mais complexa né porque aí sim né depois de né de 30 anos de neoliberalismo ou 40 né se quiserem a situação da classe trabalhadora né e dos partidos da classe trabalhadora se modificou bastante bom eu vou deixar pra falar em outra oportunidade sobre o Althusser né porque seria que um é a questão do Gilberto né porque seria que um atalho que nos levaria longe do mas o Althusser ele não é um crítico do marxismo ocidental ele é um autor que está dentro das características gerais do marxismo ocidental os Althusserianos né é que criaram essa ideia de que o Althusser é contra o marxismo ocidental né mas o Althusser não né todas as características do marxismo ocidental são encontráveis na obra dele né agora os Althusserianos brasileiros em especial né criaram essa essa questão e aí eu teria que ir muito longe nisso né o meu charal o Ricardo né coloca a questão aí né da 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 teoria revolucionária da da consciência de classe quer dizer todos os autores do marxismo estão preocupados com essa questão e eu vou juntar ela com um pouco com a questão colocada pelo Abel né então eu acho que um ponto né que eu não tive tempo de explicitar na minha fala né tive aqui 60 minutos né então foi uma falha né é que o o marxismo no no decorrer do tempo ele tem uma uma característica de que ele ele é atualizado a cada momento a cada geração e essa atualização é feita em função das mudanças históricas do próprio capitalismo né o marxismo é um movimento por definição algo eminentemente histórico e concebeu o capitalismo né também como né algo que tem uma história interna né os próprios marxistas usam o termo que vem lá do Engels que o Lenin usa todos eles né de fases do capitalismo né então a fase liberal o capitalismo monopolista o imperialismo etc né e hoje nós falamos aí de neoliberalismo né já falamos de globalização né então é aí né uma uma e é por isso que eu digo né Abel que o marxismo tem respostas para essas policrises né porque foram autores marxistas que identificaram muitos dessas crises né essas crises separadamente são digamos assim analisadas pelos autores marxistas né e aí eu discordaria de um ponto que você colocou que é essa ideia de que há um antropocentrismo no marxismo né não não há porque né o contrário né lá desde a ideologia alemã né o o marx vai dizer né que os homens né se primeiro né se organizam em sua relação com a natureza em suas condições de sobrevivência e é isso que vai constituir o seu modo de vida né então as formas de vida né passam por uma relação com a natureza né grandes autores do marxismo né como os francofurtianos né dialética do esclarecimento por exemplo são livros que tematizam exatamente essa relação com a natureza né e que vão criticar né a civilização e o capitalismo por serem formas de dominação da natureza né quer dizer então é as premissas do movimento ecológico né já estavam lá né em todos esses autores né isso foi retomado né pelo Marcuse por exemplo que viveu aí a crise dos anos 70 né viveu mais que os outros autores de franco que escreveu sobre isso né sobre a China né eu diria que há duas questões aí uma que há diversas interpretações sobre a China feita por marxistas né mas há também né uma interpretação marxista sobre a China feita pelos chineses essa nós raramente temos acesso eu organizei um livro saiu pela editora autêntica chamado China Contemporânea eu não sou especialista em China não sabia nada sobre a China queria conhecer então chamei especialistas para escreverem sobre isso e o texto do Vladimir Pomar né que faleceu recentemente é exatamente era um texto no qual ele mapeava a discussão entre os marxistas chineses sobre os caminhos da do desenvolvimento chinês no sentido do de uma transição para o socialismo né eles consideram que é uma sociedade que ainda há relações né capitalistas e que essas relações vão sendo né eles pensam gradativamente superadas né não sei aí se né o Gabriel chamou atenção para uma questão muito importante não sei se aí na direção da estatização ou da da socialização Bom dá tempo para o ter rodado Bom temos tempo para mais um bloco fiquem à vontade obrigado pelas respostas claro professores estão me ouvindo sim Anderson só para agora que eu lembrei que você falou do Cauts que era a sua sua pergunta é o Koch em 1928 escreveu um livro chamado o Hurt Kautsky né o Kautsky anos antes escreveu um livro imenso chamado a concepção materialista histórica de quase duas mil páginas o Koch fez uma resenha de 300 páginas desse livro aí ele chamou essa resenha de Hurt Kautsky que ia fazer uma crítica assim demolidora ao Kautsky certamente focalizando claro né a temática do livro do Kautsky que é um material histórico ele vai dizer que ele vai complementar né a dialética marxista com o batismo de Bach né e com o darwinismo mas aí você falou também da relação do partido o Koch até 1923 24 ele acreditava de certo modo num partido vanguardista numa linhagem parecida com que ele colocava advogado posteiro mas depois de sua experiência do processo revolucionário alemão posteriormente reflexão autocrítica ele ainda vai vai apostar no partido enquanto organização revolucionária que ajuda a impulsionar os trabalhadores mas não no sentido vanguardista de direção então ele muda de alteração muda de voto onde viva os entendimentos de partidos políticos e se vincula então a outra corrente do marxismo pouco conhecido aqui no Brasil que é o comunismo de concertos que existia essa crítica radical ao leninismo e o partido de vanguarda totalmente o vanguardismo então esse aspecto apesar de acreditar no partido político ele ele então pensa o partido apenas como uma mera organização que ajuda no processo revolucionário não aquela que vai dirigir não aquela que vai assaltar o Estado algo nos moldes do ministro só uma complementação mesmo obrigado por favor Antônio Valverde bom muito obrigado Ricardo pela brilhante exposição muito obrigado Gabriel o nome do Antônio Panekoi apareceu qual é a vinculação dele com o Calcoche na linha do conselhismo não é e outra coisa que talvez seja falar de corda em casa de enforcado hoje mas no final da vida o Calcoche continuou no marxismo ou abandonou obrigado quer que eu tenha mais questões boa noite meu nome é Fábio eu ia perguntar assim mais se no final da vida como é que o Corche via por exemplo uma outra experiência que também reivindicava o conselhismo que era a experiência ao iugoslava se ele teve alguma crítica se ele se vinculou com os teóricos que defendiam essa linha obrigado bom a pergunta do Fábio do professor Antônio elas vão ser respondidas pelo Gabriel porque são temas que ele trata na tese né que eu como orientador né sei que estão bem desenvolvidas lá numa tese que ainda não foi defendida mas que já está bem concluída então vou passar a palavra para ele obrigado Ricardo obrigado pela pergunta Valverde deixa eu só diminuir o microfone pronto o Panekor e o Costa tiveram uma relação bastante crucifra nos Estados Unidos nos Estados Unidos né ambos ajudaram a editar junto com o Pumatic duas revistas conselhistas que é o Marxismo Vivo e a correspondência internacional conseguir o Costa sempre nessa época ou seja no final dos anos 30 e os anos 40 eles tiveram uma interlocução entre os seus escritos muito grande o Panekor ele vai fazer um livro do Lenin famosa onde ele vai criticar as matriz teórica ideológica de Lenin né especialmente do materialismo e o empiricismo e o Panekor ele vai demonstrar como que o Panekor é profundamente crítico ao Lenin mesmo que eu vou colocar daqui a pouco né ele vai mostrar como que a a teoria do reflexo em Lenin se vinculava com as necessidades materiais do capitalismo citado sobre e aí o Koch ele vai fazer um texto muito religioso nesse livro vai desenvolvê-lo vai trazer muitos novos debates vai trazer alguns aspectos biográficos dele dizendo que Koch na sua época leninita né ele não tinha lido ainda os textos do Lenin né que ele só conheceu o Lenin porque ele era o teórico dos operários ele só tinha lido o livro digamos assim radical do Lenin que é o Estado e Revolução mas ele tinha lido ainda esse materialismo entre o Marxismo outros textos né se tivesse lido ele teria rechaçado desde o início então os dois tem uma relação muito grande né de uma parceria intelectual política de reconstrução desse Marxismo via corrente do comunismo dos conselhos né e é importante colocar aqui que é o comunismo de conselhos né muita gente ainda não conhece essa corrente e eu trato um pouco na tese de doutorado e também outros escritos também acho que eu penso que o primeiro elemento que podemos discutir aqui né é evidenciar que o comunismo de conselhos ele surgiu teórico e politicamente na Alemanha mas também na Holanda nos anos 20 como uma alternativa inicialmente distinta mas posteriormente ambagônica à teoria leninica da revolução e sua prática política né tanto na Rússia quanto internacionalmente através da da terceira internacional então a reflexão conselhista foi derivada a partir de suas experiências no movimento pelos conselhos operários né na frustrada revolução de 1918 e nos primeiros anos da república de Weimar né bem como seus estudos dos soviets dos períodos revolucionários de 1915 e 1917 na Rússia o segundo elemento é que a teoria conselhista ela não surgiu completa né mas se desenvolveu durante várias décadas com base em uma crítica cada vez mais refinada da experiência de limita do curso internacionalmente né bem como a compreensão mais completa do processo da revolução proletária e uma concepção mais clara da natureza de uma sociedade política aí só para terminar acho que um fio evidente entre todas essas noções é não apenas uma adesão mas um aprofundamento e uma autorização aos métodos e ao espírito da análise de Marx do capitalismo da natureza da revolução proletária defendendo fundamentalmente que a emancipação da classe trabalhadora é tarefa dos próprios trabalhadores né então é o comunismo de conselhos que leva as últimas consequências dessa frase da IT ou seja uma noção fundamental do comunismo de conselhos é que os meios dos filhos do processo revolucionário estão entrelaçados inectoravelmente e que o curso da revolução determina inevitavelmente a natureza da nova sociedade de si então dessa maneira também se considera que as formas de organização que eles discutem como apropriadas para o processo da revolução proporcionam as bases de organização da nova sociedade daí então a defesa dos conselhos operários porque na medida que há a organização dos conselhos operários há uma reorganização também da produção então é um movimento revolucionário que está tentando destruir uma sociedade e ao mesmo tempo simultaneamente criar uma nova então o Koch ele é lindo também enquanto um comunista de conselhos você tem os intérpretes do Koch que vê ele na chave do marxismo ocidental você tem os intérpretes que eu vejo também na chave analítica do marxismo hegeliano mas também tem outros que colocam como um comunismo de conselhos inclusive colocando que quando ele se remeteu à ideia de marxistas ocidentais como bem colocou o Ricardo no texto anticrítica de 1931 ele estava se referindo então não só a Lukács mas também à esquerda germano-holandesa que posteriormente daria a constituição do comunismo de conselhos digamos assim ao alo esquerdista do bordismo na cidade entre outros também a a esquerda extra-parlamentar inglesa com a agora esqueci o nome dela Silvia Pankhurst entre outros aquilo que o Lênin chamou de esquerdistas no livro Esquerdismo a doença do comunismo então em síntese o Koch ele participa da reconstrução teórica do comunismo de conselhos porque os comunistas de conselhos na época do processo revolucionário não estavam lá o Ponatik por exemplo ele junto com a Liga Esparta com 13 anos de idade ele participou da Revolução Alemã tanto é que entre os comunistas de conselhos é o último a morrer em 1980 então nesse aspecto a relação entre o Panecói e o Koch é uma relação direta de parceria os dois ajudaram a construir essas revistas conselhistas nos Estados Unidos e a última pergunta qual que era a avaliação do Koch sobre a experiência do Slavia aí teria que chamar o médium porque já estava morto ele morreu em 1961 e essa experiência não, peraí será que eu estou confundindo? mas enfim o Koch não tem um texto tratando dessa temática mas o Koch tem vários textos desconhecidos ainda infelizmente até para o público internacional também os seus escritos sobre as lutas coloniais especialmente na Filipinas ele fala da China também são escritos que ainda precisam de um novo tratamento novas interpretações e que poderiam conciliar a tendência global e por fim a última pergunta o final da vida do Koch e a sua relação com o marxismo alguns autores colocam que ele faz uma autocrítica ferrenha e começa a criticar o próprio Marx e portanto abandona o marxismo na minha tese na minha tese doutorado eu gasto algumas dezenas de páginas explicitando que na verdade isso não acontece as pessoas colocam o abandono do marxismo por parte do Koch por causa de um texto polêmico que nem era para ser publicado mas que era um guia em formato de teses que o Koch escreveu para as últimas palestras que ele escreveu em vida na Europa que chama 10 teses sobre o marxismo e ali ele fala algumas coisas polêmicas mas não desenvolve foi escrito em 1952 1953 se não me lembra mas nas cartas posteriores do Koch a gente pode ver que na verdade o que o Koch estava tentando fazer é uma ritualização do marxismo assimilando essas novas formas de saber de uma relação mais uma relação mais direta mais uma relação honesta com o anarquismo também inclusive o Koch ele escreve muito sobre a revolução espanhola e participa também dos conflitos ali na década de 30 ele fala então ele escreve uma carta para o Brecht se não me engano que a grande vontade dele era reconstruir o marxismo destruindo a ideia que primeiro vem o Marx depois vem o Engels depois vem o Engels e depois vem o Stalin o que ele quer fazer então é tirar depurar o que ele chama de marxismo vulgar que é o que é o Lenin e o Stalin e retomar então essa reconstrução do marxismo nesse aspecto até esse último texto escrito em vida mas não publicado chamado Tempos de Abolições que foi traduzido recentemente para o francês esse ano era um texto inédito que estava guardado se não me engano na Holanda não vou lembrar o nome do instituto Instituto de Memória Social da História algo nesse sentido e lá enfim traduziram esse texto para o francês e tive acesso recentemente e ali demonstra então a tentativa do Koch então de reconstruir esse marxismo e de reavaliar a concepção marxista de classes sociais mas dentro ainda de um itinerário de um arcabouço teórico metodológico do marxismo então o abandono do marxismo por parte do Koch pelo menos na minha perspectiva na minha opinião é muito fácil até o final de sua vida até seus últimos inscritos atestam isso Obrigado Gabriel Obrigado Ricardo quero em nome do grupo de pesquisa de filosofia política contemporânea agradecer a presença dos dois do público que fez ótimas perguntas estou me sentindo mais inteligente depois de todo o debate de hoje e 100 anos depois de livros de textos tão célebres de Lukács de Bló de Koch a gente está aqui nesse trabalho de continuar a desenvolver oxigenar a filosofia ou o marxismo e depois de hoje acho que a gente ganha um impulso a mais para isso boa noite a todas e a todos e até a próxima tchau gente muito obrigado pena que a distância não dá para convidá-los para tomar uma cervejinha né depois do oriente salve salve Gabriel fala no microfone por favor esse é o nível rigoroso da tecnologia pukiana não gostaria de te avisar que envio o certificado por e-mail para você tá bom amanhã mesmo tudo bem